A seguinte minha escola, chegou a nossa hora, vamos tirar onda, vamos tirar onda e vamos fazer por merecer, simbora! Assim, 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 assim! Aplica de nada, ei! Aplica de nada, ei! Tá na ponta da esquerda! Como assim que eu consigo no saci! E o charuto do seu bem! Alô, comunidade de gente infeliz e africana! Sente o clima! Beleza, beleza, beleza! Sente o clima, minha escola! Sente o clima! Tantra coisa real! Coragem, resistência, comunidade, africanidade É o fogo, é o queijo, a força do meu cantar Só o coro e jovem do ar, vai ter que soltar Luz que emana, tanto guerreiro ao aplicar É o fogo, é o queijo, a força do meu cantar Só o coro e jovem do ar, vai ter que soltar Luz que emana, tanto guerreiro ao aplicar É o queijo, a força do meu cantar Luz que emana, tanto guerreiro ao aplicar Luz que emana, tanto guerreiro ao aplicar A calçada é o meu terreiro, o meu pavilhão O bando é o seu grão Saber-nos no ventre da vida, a pele recita Em ritual, no céu desesperado Sagrado e de fé, já exaltado O continente, a fé O África, África de mamarê E Lua, África de reis e rainhas e grandes regados Que a história nunca quis cortar O África de mamarê E Lua, África de reis e rainhas e grandes regados E a história nunca quis cortar Mostraram para o mundo Mostraram para o mundo Espírito dos guerreiros Olha a garra Garra, luta e valentia O luxo exigna a sabedoria Coragem, resistência, comunidade Aqui A africanidade é o povo, é o gueto A força do meu cantar E aí Tamborizão e igual O que? Legões Vai ter que soltar Luz que emana Canto guerreiro, alma africana É o povo, é o gueto A força do meu cantar Tamborizão e igual O que? Legões Vai ter que soltar Luz que emana Canto guerreiro, alma africana E aí E aí Eu vou currar Há dos amigos para a vida A voz Coroa de cada um De nós Soberã na África A passarela A passarela Eu tenho E meu campeão O mal doceitão Pelo suplente da vida A fé de regista Em ritual O céu desliga O recado Sagrado Me disser Pra exaltar O continente O que? A fé O África África de mamãe E lua e eu África África Direito e rainha Fica de senado Que a história nunca me contar Ó África África de mamãe E lua e eu África África Direito e rainha Direito e rainha Que a história nunca me contar